Salve salve rapaziada aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem demais, seus cachorritos no mano Bom, sei que é exatamente o assunto do vídeo, mas se você não me conhece, meu nome vai dar uma ioda, eu já perdi atualmente mais de 35 kills E tá aí passando algumas fotos pra vocês e tal, do meu emagrecimento Talvez eu esteja olhando demais pra cá, porque aqui tava espelho, sei lá, eu gosto de me ver, vamos ver como eu tô tão molhado Porque eu acabei de tirar uma lipidada no meu peito, bem de leve esse nada, então... Enfim rapaziada, hoje aí eu vou fazer pra vocês Eu também Bicinho Condicionador aqui da Natura Punch, que me pediram no Instagram, beleza? É... Eu vou falar pra vocês que eu usei já algumas vezes ele É... Nunca notei nada demais no meu cabelo É... A ideia dele é hidratação, paradora E... É isso Mais retoração, mais força Bom, eu vou lavar ele com um shampoo normal, bem baratex Dessa linha aqui mais ou menos lá, o Monange Pra gente não ter tanto alteração de resultado dele no lado do shampoo Beleza? É... Caiu ali, eu vou secar o cabelo, não vou mostrar aqui pra vocês Porque pro vídeo não ficar tão extenso, a ideia desse vídeo vai ser um pouco mais curta E eu dar a minha... O meu parecer Desse condicionador, beleza? É... Lembrando que... O que que eu ia falar? Porque agora eu acabei esquecendo É... Que o meu cabelo, ele não... Não tá tão instruindo mais Porque ele tava descolorido, vocês podem ver que ele tá com duas cores Essa cor onde tá mais clara é onde a tinta que eu joguei que ele tava descolorido Beleza? Então é isso Agora eu vou lavar, passar ele, deixar uns 2, 3 minutos Nada além disso O modo de uso dele diz pra deixar... Espalhe o produto nas mãos e aplique Deixa agir por 1 minuto então, vou deixar agir por 1 minuto e vamos ver como que funciona ele Se ele dá um aspecto legal, sem uso até de hidratação É... A última vez que eu fiz hidratação no meu cabelo, duas lavagens atrás Então coisa provavelmente de uma semana Então, efeito da hidratação, bem dizer, já é Porque... Como eu faço bastante exercício físico pra emagrecer Que tem bastante coisa aí no canal, tem inclusive uma playlist Eu acabo suando, ó Daqui pra vocês verem até e tal, meus cabelos molhados e suados Então, efeito da hidratação acaba indo embora Beleza? Então é isso, vou lavar o cabelo Vou voltar aqui com ele molhado Vamos ver primeiro Vou passar essa escova aqui, que ela não é tão larga nem tão fina Pra gente ver se ele vai tá penteando legal E depois vou secar e vou mostrar tudo aí pra vocês Beleza? Aí eu vou voltar lá pra fora Aqui, fica mais fácil É, mas vamos ver O que que dá a esnatura planta, cachorro? Salve rapaziada Deve tá tudo... Me embaraçada pra vocês Porque eu acabei de dizer que banho também Banho bem quente Toma, mano que eu tô até vermelho Enfim, senão é bom Tem que parar de fazer isso E não façam isso Se vocês fazem Bom, meu espelho tá todo... Neblinado, sei lá Fugiu a palavra agora É... embaçado Mas... Eu vou pegar aqui Enquanto eu já tiro os cabelos que tão aqui nessa escova Eu vou pegar e vou passar aqui Ó... Vocês estão vendo que eu tô passando devagar Aparentemente ele tá indo bem Tá... tá indo bem A única dificuldade é que é a dificuldade quase toda, né mano? Se o cabelo tá no outro sentido Ele... Dá uma enroscada Mas ó... Vai bem Tá dando uma travada Mas é que eu também tenho muito cabelo Tenho que levar isso em consideração Ah... Deixa eu pegar aquele aqui Antes que alguns de vocês falem Até algum representante da natura Sei... Ai... Pra ter feito Precisa dos dois juntos Ok? O shampoo Gente... Aqui é todo mundo assalariado, tá? Todo mundo trabalha em compra Se acabou a porcaria do shampoo Se eu dou o condicionador Eu vou ver se o condicionador é bom com outras coisas Até porque é fácil um produto só funcionar com outro, né? Aí que a gente vê se o produto é bom mesmo Beleza? Eu vou fazer algumas outras coisas agora Vou deixar teu cabelo dar uma secada meio que natural E... Vou passar o desloba E depois eu volto aí E mostrar mais pra vocês Mas aí eu vou estar no quarto Que aí eu vou sentar Ah, enfim Lá a luz é melhor É nóis Bom, rapaziada Sequei meu cabelo Escovei E amarrei Por quê? Mano Eu fui lá Sempre quando eu lavo meu cabelo, pai Eu vou, pego Seco ele Dou uma penteada Tranquilo, né, mano? De boa De boas, véi Só que hoje, tio Na hora que eu fui, mano Passar o peito no meu cabelo Vocês tem noção do meu cabelo Embaraçou tudo Embaraçou tudo E eu nem usei um shampoo forte Mano, eu vou ser bem sincero pra vocês Eu não vou comprar de novo Aí vai vir os defensores da marca Ai, mas tem que usar as duas linhas juntas Tem que usar condicionador e o shampoo Não, eu não vou usar O shampoo acabou, mano Eu tenho condicionador aqui Eu vou jogar o condicionador fora Eu vou ter que comprar o shampoo Ah, gente, mano É assalariado, véi A gente não pode ficar comprando produto Toda hora que acaba um outro Então eu quero um produto bom Que não funcione só com o da linha dele Porque pra mim produto bom Eu considero assim E, mano, na moral, parça O bagulho é feito Eu chamo o cabelo duro Mano, eu juro, juro, juro Por tudo que é mais sagrado Eu pegar o paciente assim no meu cabelo Teve uma hora que travou o bagulho, mano Eu fui assim, eu falei Mano, eu vou arrancar meu cabelo E olha que meu cabelo tá sequinho Que tá na raiz Ele tá bom Aí, mano, eu tive que pegar aqui Começar a tirar o seu de cabelo Aí eu peguei devagarzinho Detalhe Como eu tinha falado pra vocês Eu sempre passo óleo reparador de pontas antes Que eu não tô passando defrizante Mano, de verdade Fiquei decepcionado Não era isso que eu esperava do produto Esperava algo Bom Tá ligado? Bom, vou ser sincero, mano Eu esperava algo bom Porque pra mim, mano Meu cabelo Tipo Ele ficou duro Tanto que ele tá amarrado aqui Porque eu não vou querer ficar com ele solto Ele tá duro Vou ficar com o cabelo Sem movimento Parado Estático Feio Não Na moral Não mesmo Beleza Então é isso aí, rapaziada Quem quiser comprar Compre É... Não vou indignar o quanto eu tô puto aqui Não vou mostrar o quanto eu tô puto aqui Porque eu realmente tô muito puto Mas Fazer o quê? Segue a vida Eu não compraria Esse vídeo aí tá sendo Mais curto pra vocês Porque Isso vai ser uma ideia de vídeo no canal Enfim É... Antes que vocês começam a sugerir produtos aí Vou fazer do primeiro que eu tenho aqui E deixar acabando um pouco Porque Como eu falei, mano Youtube pra mim não dá dinheiro Vou mostrar aqui pra vocês Um pouco da minha receita Pra vocês terem uma ideia Do quanto eu ganho por mês Com o Youtube, tá? Por isso que eu sempre peço A ajuda de vocês Se inscrevendo Pedindo pra galera que vocês conhecem Se inscrever também Enfim Vou mostrar aqui pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Ó Olha a minha... Olha o tanto de visualização que eu tenho Ó 9,7 mil visualizações Alteração no número de inscritos 36 e 2 dólares Você acha mesmo, meu querido Que 2 dólares Primeiro que não é nem pra você sacar 2 dólares Você precisa sacar 100 dólares E, mano É um limite Tipo assim E você pega 2 vezes 50, né? Pra atingir 100 Eu preciso ficar 50 meses 4 anos gravando vídeo Pra poder tirar 100 dólares Chega a ser engraçado Mas, enfim É isso aí É por isso que, mano E eu sou salariado, pai Eu ganho mil reais por mês Entendeu? Tenho que pagar o custo da faculdade, pá Enfim Beleza, rapaziada? É isso Vou vazar agora Que vou fazer a minha janta Que eu ganho mais É isso, mano Estamos juntos E... É nóis Se tiver alguma sugestão de vídeo Deixa aí embaixo Dá o like Se inscreve Instagram Na tela É o maior do PRO É nóis Tchau Tchau Tchau